Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E você arrumou briga, Jay e a Luke te matando, com a levada camomila, na verdade mano calma aê, cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica fio aê, meu cara não, acabo contigo na construção, 70 só que você look, segue, fica sendo manja de improvisação. Relaxa que gelado sempre eu to, faz menos 15 aqui no Polo Sul, com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide, o seu da morfla é tipo uma morfina, mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína, enquanto os MCs que é só flow não dá show, toma um palco no assunto é rima. Aê, 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 aê mano, olha o chocope que cê falou, na verdade mano você é criança, se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma que Jay a lança. Não pega esse, mano, percebeu, cê sabe mano que você é estrume, cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lança perfumar. Banho eu to sempre tomando, cê lança perfumar, mas que absurdo, esses MCs vem com a rima de frasco, parece que tava forando um mutubo. Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar e enquanto os cria rabisco o passinho. Mano, você sabe mano, cê não é meu aliado, Jay a rabiscando, mas eu mandando a levada, eu te deixo entubado. Tô pegando, mano, 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 agora você é obscuro, cê tá falando tanto, mano, agora eu te quebro, é essa guerra dos canudos. Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia. Sabe que esse cara tá fraco, porque ele tá mandando pro hospital, não sai na maca, só sai no saco. Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o Jay a tá tão swag, meu mano, acho que cê chapou um doce. Percebeu que cê é quadrina, pra falar que Jay a não tá swag, você deve tá no pai ainda, é maravilha. Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo. Mas sabe que agora eu não, mano, ou não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o Lice e o Gato. Mas eu não peguei cogumelo, cê sabe, mano, já tô desenvolvendo, te dei um soco, peguei o cogumelo, e minha levada agora tá crescendo. Cê sabe, eu não tô mentindo, de cogumelo em cogumelo, Jay a tá sempre subindo. Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida, do que adianta crescer se eu te der dois socos, você morre, o seu cogumelo era de vida? Não! Ah, sabe que agora o Dudu de engaba é que os menino é igual tartaruga, muito rápido e tô chamando o Bonitapeu. É, é que mais uma vez, Jay eu venho, mata MCs, mano, você é fraco pra mim, você é seu fantoche, você é muito fraco, mano, eu peguei o cogumelo, passo por cima do Dudu, dropando no Yoshi. Nesse freestyle cê não caminha, uai, cê quer me ganhar nessa batalha? Só se ficar louco, então pega a estrelinha, uai, cê vai, 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 cê vai. Nbomblob não me chama, porque enquanto esse cara tá falando pra caralho, desse jogo eu tô ganhando, o seu jogo sem sair da merda. Mano, é que você falou de princesa, percebeu que você não é um moço? Cê é louco e princesa Jujuba, tudo rico é princesa caroço. Eu não tenho princesa caroço nem princesa Jujuba, amigo, você é feique, eu tô morando no prédio, minha casa é uma árvore e você tentando me gritarses, dica, mas tá imitando Jake. Já falou de jogo, mano, agora eu te opimo Tô teclando dados, puxei minha espada Enquanto já é look, só me veste jogando pro Pimo Pimo, mano, agora sabe eu te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Sua rima até onde eu só espero Ei, você tá me esperando? A minha caravela tá chegando Com soltado no bolso Ei, porquê Dudu não é o Jake Sparrow Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço Mas é que você que é a agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral Você fala que você veio com o meu chutado no bolso Então se força por ser vencedor, não te mata o lado nacional Mas sabe que você é um arrombado A seletiva nem acabou, não conta com ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva, vai ser amassado Grande, tipo essas conversas de ser famoso ou ter hype Única coisa de vitalícia na minha vida que eu peço a Deus E a minha coroa em um contrato com a Nike Eu não perdi esse tempo, nesse momento Tudo precioso, como os tênis caros E é por isso que você falou da morte Eu ando vivendo a vida muito rápido, então não paro Thanos me deu a imortalidade E aquele corpo eu conheço bem, de novo Já que você me deu a imortalidade Tá se achando dono de tudo só porque você é corno Então, ah, falou da morte que eu não conheço Eu tenho um laço muito estreito com aquela mina E é por isso que ela se amarra Quando eu mato a MC, explodindo o presente da rima Então, essa discurso é muito ampla Você te anda para o espaço, porque aqui não dá Falou de auge, se eu tô no auge, ninguém me para Mas se eu estiver no volante, ninguém vai te parar Melhor se reparar, pois se você estiver atravessando Mano, ó, que pra mim não pega nada Pois se eu estiver com o auge e com o volante a 100 Mano, eu não preciso estar na rua e na calçada Ouuuuh 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 Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Ouuuuh 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 Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma Seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga, pistola com lumeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Ouuuuh Ouuuuh Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se for verdadeiro é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas Que você manda, você fala um monte de merda Só tem o clobo, então eu sou superação, bota fogo Eu virei nego drama Ouuuuh É isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo o negro dama destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas Ouuuuh Deixa o like, ativa o sininho, ativando o sininho e deixando o like Você receber todos os vídeos aqui do canal Rimas Logadê Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Hahahaha Hahahaha Despeça Dudu Rap não é seu abrigo Eu como essa rima em sua razão e do seu perigo Sabe por que você perdeu aqui nesse agrito? De direita seletiva Você vai embora de seletivo Uuuuuuuuuh Despeçando Ideia muito boa Aqui sempre é estranho Saber por que você perdeu seu ramelão Rap alto Sem imaginação Eu pago sua passagem improvisado Pra você chorar sua derrota Mar condicionado E não no busão lotado Então Melhor se acostumar Sua piada virou guerra De tanto se decorar De direita seletiva Você não esquece Pode gritar em the round Que não falo o quanto você repete Mas sabe, essa é a rua O grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Demorou Eu não vou te crer Vai pagar pra eu Eu vou pro estado Eu fui pro estado Eu fui pro estado Eu fiz mais que você Hoje eu sou cruel Você foi pro RJ E levou um palpunel Eu levou um palpunel, rapá Me fala o que você fez quando você chega lá E tá, perdeu Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu Mas sou sempre respeitado Você é um titulado Por ele sou aclamado Se esquece A medalha não é data Para quem merece Todo mundo foi contra Deus Quando ele tava lá E quando você se ajoelha Minha fé não vai se avalar E não vai se avalar Que o CH vai tá de joelho Quando o Dudu voltar Hoje ele já tá de joelho terceiro Meu família Obrigada caramba Com atenção Agora nós vamos avançar Quem terminou foi Dudu Quem acha que Dudu Merece a dança do primeiro round E vai barulhar Diferentemente Quem acha que deu CHM é direita E ele ganhou o primeiro round E vai barulhar E vai barulhar Já confirmou a barulhar E vai 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 barulhar Cora no QG pra ficar bonito pra própria festa Tem mais brecha na sua rima ou na sua testa Tá difícil, que cuzão Se eu fosse piloto eu pararia aqui E o meu caminhão, sua mente tá seca Mas que fita, eu não vou botar qualquer caminhão Eu te dou um caminhão pipia Mas sabe que tudo só rabisca Enquanto esse cara quer levantar na água e dar nó na linha Você me dá um caminhão pipia Isso é hilaro, caminhão pipia Eu te dou um dicionário A câmera gravou Depois é só ir lá e se revisar É o som com entrada Aqui, bordão com cabelinho Olha aqui o grande abacaxi Corte do menor T, reparou? Mas a frase do CH é original Alguém rimou, ele copiou Então... Essa é bem difícil para o alço, MC falso, trapstar A, 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 a world, trapstar Cê tá louco, irmão? Agora eu vou te parar, eu não sou trap-star Porque eu vou te empacar Aquece na Undercloud famosinho Vim pra te pulverizar Calma aí, calma aí Entendi esse cara, na batalha com a Raveneliana é trap-star Agora não é, você é o tal do duas-caras Ou não, você é o uniforme Entendi, você nunca foi MC Essa merda é só um uniforme Caralho, só um uniforme Suave é magia, uniforme é parreta A briga é larga, é dos cria Será que você entendeu? Eu sou mais prático E você sou com o mesmo flow Eu pario, sou mais versátil Sempre lança o outro flow Enquanto você sofria Botou a pinta, larga e disse E agora, hoje, sou cria Sem isso, rapaz, a rima é louca Usa mig é calça e chinelo Você nem entrou para a boca Eu entrei pra boca Essa magia é muito fácil Eu abro a boca pra falar que eu sou cria Mas eu sou cria E sou rei deste criador Pra MC com ego alto Minha rima é abatedouro Coisa mais legal do meu estado É saber que cê perdeu E dá um terceiro pra te ver Sem dar amassado Eu não tenho opinião Essa é minha formação Se é H em campo Parece que o céu sempre é uma confusão Eu não sei se é o Neymar Pois o Neymar joga bem Em campo não entra em campo Em questão de canta é ninguém Pois a voz é alta Grita muito Mas não fala nada Enquanto o Dudu só voa No sem dar uma parada Com certeza Eu gosto de gritar Mas aproveita Vai ser a última voz Que tu vai escutar Do Dudu só voa trocar E com certeza Hoje você vai se ausentar Essa cima aqui Não tem nenhum sentido Pra eu seguir vivo aqui Vai ser o meu antídoto Eu gosto de gritar Você tá perdido o amigo Cê é com o minhado Isso daqui eu rugi Mas sabe que isso é um absurdo Tirou no escuro Falou das últimas vezes E ficou no sussurro É nóis Eu nem falo que é a última Ainda vai custar muito minha voz Demorou É coisa de momento É um multidorturo É um para-pateia Eu te torturo por dentro Será que o seu ataque é empírico É um filho sua carne É um filho seu espírito Mas sabe que agora Dudu faz a rima e canta Os seus jogos mortais Parece o parquinho da Atlântica Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caralho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caralho E aí Dudu Eu vou sentir Em te dizer Que o bagulho é muito doido Cê vai faltar proceder É tipo um monstro S.A. E eu assusto você Cavate no verso é bu Hora de correr Aê Chega a visão Eu sou tipo atleta do ano Cavate no flow BK Mas não é o Burger King Rei dessa porra toda Pode ficar com os hambúrguer Tá igual um barril E não é o Freud nesse ringue Calma, calma, calma Calma Que o bagulho é doido Mano e você bate palma Não, não A rima te sufoca Falei que bate palma Porque tá parecendo uma foca Mas não é o primeiro Eu sou muito grande De XL quando eu faço rima Eu sou baleia Grande sim Mas orca assassina Cê não fez rima E agora uma ova Um queito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas É dentro do rima Isso é absurdo Mas sabe que o Dudu Faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão Meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como meu mano Mas é por isso agora Que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha De bulldog Eu sempre sou o sua testa Esse é o meu amor Até acabando A energia e raciona Desliga o refletor Então esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com LED Então Se você é velha pode pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima e de flow Tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle Meio estranho Eu faço rima Sem precisar de consoante Dente amarelo Tá faltando matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo Eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá Disparando rima Sem ver o Dudu Acerta uma E não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda Desde o ano passado Pra querer falar Que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano nunca fez rap Você não é um barril Tá mastigando o Big Mac Não é o Notorious Big Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro A surra que tomou do Big Mike Não é tu? Mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço Milk Shake na promoção Esse é o calor Tristinho Faço a rima, né snob Tava rima do de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu Faz o freestyle E não te aflige Se eu odeio o Bob Seu time é Mac O Burger King Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Sempre deixam o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasful HD E sempre irei trazer Compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimasful HD Tamo junto É nóis Falou